Música, teatro, circo, dança e muita emoção. O pré-lançamento do grande espetáculo natalino de Goiás emocionou a plateia. Muito bonito, vale a pena realmente. Eu estou surpreso com o que eu vi. A pré-estreia foi exibida para convidados no Teatro do Sesc Centro. O Natal de Encantos, o musical, será apresentado ao público em geral no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. É uma parceria que nós estabelecemos entre a Fé Comércio, Sesc, Senac, com a Record, e desenvolvemos um musical de Natal, aproveitando o espírito natalino, um espírito onde as pessoas estão abertas para receber algo mais. O musical vai passar por várias cidades goianas durante todo o mês de dezembro. Com a direção musical de Victor Hugo Igreja e um grupo afinado de grandes artistas, o espetáculo traz as maiores e principais canções natalinas. Natal é alegria, é Jesus no coração. É um projeto idealizado com o intuito de levar o canto black music, esse estilo americano de coro, gospel, só que voltado para essa cultura natalina. A entrada para o espetáculo é gratuita. A gente pede, não é obrigatório, que as pessoas ao trocarem os ingressos, tragam dois quilos de alimentos, porque esses alimentos vão ajudar no projeto da TV Record, Natal para Todos, na entrega desses alimentos. O espetáculo vai marcar o encerramento da campanha solidária de Natal da Record TV Goiás. Desde 2012, a campanha Natal para Todos já arrecadou mais de 50 toneladas de alimentos. A comida arrecadada será entregue às instituições beneficentes. Quem quiser participar da campanha, é só levar o alimento não perecível até um posto de coleta, que são eles. Óticas Vida, Atacadão do Bebê, Goiás Escola de Vigilantes, Smart Supermercados, Laboratório Atalaia e Unimed Goiânia. As doações serão recebidas até o dia 13 de dezembro. Na festa de encerramento do projeto, no dia 14, o musical levará ao público toda magia e encanto do Natal. Happy Day, Oh Happy Day, Oh Happy Day, Oh Happy Day.